Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Starlight, um novo MMORPG que pode aparecer por aí ou não. O primeiro trailer desse jogo que foi liberado veio com o nome de Project TS, e agora com esse segundo trailer eles liberaram o nome do jogo de fato, que vai ser Starlight. O interessante é que esse trailer não mostra nada de muito especial com relação ao jogo, nenhuma mecânica específica, nenhuma peculiaridade que apenas esse jogo vai ter, e até mesmo a gameplay que eles mostram não foca tanto na gameplay assim. O único motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui para vocês é que eu gostaria muito de saber se o formato que eles utilizaram para fazer esse trailer, que eu vou dizer que foi no mínimo ousado, ele afeta vocês de alguma forma. Cara, eu conheço vocês, eu conheço o meu público, eu sei do que vocês gostam nos MMORPGs, ou pelo menos uma grande parte de vocês, mas eu acho que os caras apelarem dessa forma no trailer, para mim chega até a ser um pouco exagerado. Mas ainda assim, eu quero fazer meio que esse experimento social com vocês, cara, porque eu vou mostrar algumas partes desse trailer aqui, e eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês ficam empolgados, afeta vocês positivamente, vocês ficam interessados em jogar por causa desses elementos. Eu quero muito ouvir os pensamentos de vocês quando vocês veem um trailer que foca nessas partes que a gente vai ver aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas partes desse trailer. Muito bem, vamos para a primeira cena aqui, tá? O jogo vai ser publicado pela Come To Us e está sendo feito pela Game Tales, até onde eu sei vai ser um jogo para celular, com aquele port para PC que a gente já conhece, né? Aí beleza, começa com algumas paisagens, aí vem a primeira personagem para vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela andando, pá, aqui passeando, mostrando o costume, né? Aí, tal, pei! Vocês vão perceber que as posições que eles resolvem mostrar são bem específicas, tá? Aí mostrou o costume, né? Você vê ali, ó, o gráfico da Unreal 5, né? Em seu esplendor show, né? De boa, né? Até aí, tranquilo, tranquilo? Ok. Aí vem um monte de paisagenzinha, aleatória, whatever, nada demais. Vamos para a segunda personagem que aparece. Loli, né? Óbvio, né? Você percebe o cara dando o zoom, né? Você percebe o cara dando o zoom quando a personagem começa a correr. Aí ele dá o zoom para mostrar... Mostrar o movimento, né? O movimento da andando, né? Mostrar direitinho como é a personagem andando, né? Então ele mostra ali o movimento correto, né? Na posição correta para você fazer uma boa avaliação disso, né? Tranquilo. Show, né? De boa também. Para não dizer que não tem nenhuma gameplay, tem, tá? Temos a gameplayzinha aqui. O que mostra também que o jogo vai ser bem padrão, o celular Tab Target, que a gente já conhece. Nenhuma novidade também no combate. Mas eles mostram um pouquinho da gameplay. Dá humilde. Deve gameplayzinha, né? Aí agora a gente chega nessa personagem... Nessa personagem aqui também, numa posição bem específica. Você vê que, assim, o ângulo que eles mostram, ele é peculiar, né? Isso. Você não precisa nem ver o monstro. Como é que tá acertando? Não, você tá vendo. Eles tão mostrando o que interessa. Show. E GG. Aí tem algumas imagenzinhas aqui ainda, tem algumas paisagens. Aí eles mostram a personagem mais uma vez. Essa mesma personagem que a gente acabou de ver aparece mais uma vez. Ali também show. O gráfico até parece que teve um downgradezinho aqui de leve, né? E a personagem andando. Também. Com uma visão muito peculiar também. E acabou. 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 Acabou aí, né? Show. Pois bem, né? Vocês vendo as imagens aí, vocês entendem aonde eu quero chegar com esse raciocínio, né? A minha pergunta pra vocês e o debate que eu quero abrir aqui com vocês é como vocês de fato veem esse trailer. De verdade assim, cara, eu queria que vocês abrissem essa porta aqui comigo, tá ligado? Sem julgamentos, cara. Eu vou ficar aqui só observando o que vocês vão me dizer sobre isso que a gente acabou de ver agora. Porque os caras não fizeram o mínimo esforço pra de fato mostrar um game, né? A gente não viu jogo nenhum, né? Tudo bem. Teve um gameplayzinho ali. Mostraram algumas paisagens. Existe uma paisagem. Existe um monstro. E existe um sistema de combate que é o mais padrão, né? Que a gente vê hoje pra jogos de celular. Nem interface tem. Nenhum sistema foi apresentado. Então assim, na verdade é um monte de menininha com roupa curta em posições e câmeras muito específicas, né? Que mostram muito mais do corpo delas do que do jogo de fato. O meu questionamento, na verdade, é se isso funciona pra vocês, tá ligado? Pô, eu vejo um trailer assim... Mano, eu não quero nem saber do jogo. Eu vou jogar com certeza porque ele mostrou aquilo que me interessava. Do que me interessa tá no jogo. Quero criar minha personagem gostosinha, dar o zoom na bunda dela e ficar dando tiros aleatórios porque afinal de contas tá travado mesmo ali o alvo. Eu não preciso nem ver o alvo. Só preciso ver ela mexendo ali a bunda enquanto ela ataca. Tô tranquilo, tô satisfeito. É esse jogo que eu tava buscando. Porque eu particularmente acho um abuso os caras fazerem um trailer como esse pra anunciar o jogo, né? Mostra quase nada do jogo. Não mostra nenhum sistema, não mostra o jogo de fato, mas faz questão de mostrar o máximo que eles podem da sexualização que existe das personagens. E repare também que não apareceu nenhum personagem masculino não, tá? Nem apareceu no trailer. Apesar de eu achar que esse abuso tá ali, eu fico imaginando que se os caras fazem isso, é porque algum raciocínio por trás eles devem ter. De alguma forma eles devem saber que isso funciona, né? Com alguma parte do público, pelo menos. E é de vocês que eu quero extrair essa informação, cara. Você que olhou pra esse trailer e falou Hummm, é esse jogo que eu tava buscando, cara. Por quê, mano? Conte-me. Abre o seu coração. Deixa aqui nos comentários por que esse trailer é atrativo pra você. Por que que você jogaria esse jogo só por causa desse trailer? O que que passa aqui pela sua cabeça? Quais são as emoções? Quais são as ligações que acontecem aqui? Os pensamentos que fluem por esse seu cérebrozinho? Deixa aqui nos comentários, cara. Por favor, que eu quero muito saber. Sobre o jogo em si, nós não temos nenhuma informação. Então não vou tentar inventar aqui nada pra vocês. Não tem nem página oficial desse jogo. Nós temos o site oficial da desenvolvedora. E lá ainda tem até o nome de Projeto TS. Eles nem mudaram o nome ainda pra Projeto Starlight, na página oficial do estúdio, né? E só fala que o jogo vai ser desenvolvido na Unreal 5. Tem um pequeno trecho da história lá também que não é muito relevante. Fala que vai ter elementos de fantasia, de cyberpunk, de... Sei lá. Os caras tão querendo misturar um monte de coisa nessa brincadeira. Então não tem nenhuma informação real sobre o jogo em si. O que nós temos é basicamente esse trailer aí. Se você não sabia que o The Starlight existe, agora você sabe. E eu quero saber o que que você achou dessa apresentação do jogo, cara. Curtiu essa apresentação? Não curtiu? Pelo amor de Deus, liberem os seus pensamentos aqui, cara. Que eu tô muito doido pra saber o que que vocês pensam sobre esse tipo de trailer de um jogo que nem sequer mostrou o que que o jogo é de fato. Comenta aí, interaja, dá likezinho, compartilha, comenta. Joga esse videozinho pra aquele seu amigo taradão que você sabe que vai gostar desse vídeo pra ele comentar aqui também. Se você é novo, gosta de ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos MMORPGs, se inscreve aqui no canal também, marca todas as notificações, interaja com esse vídeo porque isso vai ajudar você a receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vem direto da minha live, que acontece todo dia a partir das 11 horas lá na Twitch. O link do canal de Reacts e da Twitch vai estar na descrição do vídeo, bem como o link do meu Instagram também. Pra você que quiser mandar uma sugestão de vídeo, trocar uma ideia, mandar um oi, acompanhar o meu legado como um gamer pseudo maromba, tudo. Manda mensagem lá no meu Insta, né, que eu respondo todo mundo lá no Direct daquele jeitão e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho